Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bem-vindos. Pessoal, já começando, se inscreve se não for inscrito e ative o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Lá no Instagram, eu e o Flávio, a gente tem postado bastante coisa, no TikTok também. Então segue a gente nessas redes sociais que vocês vão acompanhar um pouquinho do nosso dia a dia. Os links estão todos aqui na descrição. Isso mesmo. A gente resolveu gravar esse vídeo porque o pessoal que tem assistido os outros vídeos do canal tem me procurado principalmente no meu Instagram falando que gostariam de ser organizados. Então a gente resolveu gravar algumas coisinhas que a gente faz no nosso dia a dia como dica para vocês. Organização é um hábito e com o tempo tudo passa a ser feito de forma bem mais natural e menos doloroso. Eu mesmo não era organizado, com a ajuda da Grazi consegui me organizar e agora é normal. Tudo que eu vejo fora do lugar também me incomoda bastante e a gente adicionou esse hábito aqui no nosso dia a dia. Uma das principais coisas para se começar esse hábito de ser organizado é arrumar sua cama. Aqui em casa funciona muito. Eu não consigo me concentrar enquanto a nossa cama está desorganizada. Mesmo que eu estou em outro cômodo, eu entro lá e eu vejo ela desorganizada, minha concentração muda. Então é um hábito. A gente arruma a cama todos os dias. Entrar no quarto e ver o quarto arrumado já é algo que te ajuda a ser mais organizado. Outra coisa que aplicamos aqui em casa é ter dias fixos para limpar a casa e lavar roupa, por exemplo. Isso. A gente, é uma coisa que eu sempre falo. A casa, a limpeza pesada, ela tem que ficar em um dia só. Os demais dias é uma manutenção. Você manter tudo organizado para ser mais fácil nesse dia do pesado mesmo, do grosso. E agora a gente vai mostrar para vocês essas 10 dicas mostrando aqui em casa como que é aplicar. A primeira coisa é ter um local definido para guardar tudo. Vou dar um exemplo para vocês. Na nossa cozinha, aqui nesse armário, a gente sabe que está toda a louça. Eu abro, sei que o prato está aqui, o copo está aqui, as xícaras estão aqui, canecas estão aqui e assim por diante. Isso é na nossa lavanderia, no nosso closet, no nosso escritório. Tudo tem um local. Se o Flávio quer pegar um carregador, ele sabe que vai ter uma gaveta que só tem carregador. Se ele quer um cabo, ele vai lá e vai ter uma gaveta só com cabos. Então, tenha locais fixos para as suas coisas. A segunda dica é guarde tudo após o uso. Quando você utiliza algum produto e você guarda na sequência, tudo vai ficar mais organizado no seu dia a dia e não vai ter bagunça espalhada em nenhum ponto da casa. E a terceira dica é sempre que você sujara alguma louça, você já lava ou coloca ali para escorrer ou se não, já seca e guarda. Isso vai facilitar não acumular aqui coisas na pia e vai ficar tudo mais clean e mais prático no seu dia a dia. Dica 4. Ter uma sapateira na entrada da sua casa ou na lavanderia, no local que você deixe seus sapatos para você higienizá-los. A gente deixava na entrada, mas estava ficando um pouco apertado, então a gente colocou ela aqui. A gente sempre teve esse costume de não entrar com o sapato em casa. A gente deixa o chinelo lá na entrada, calça ele, traz o sapato na mão e coloca ele aqui. E aqui ele fica até eu poder higienizar e guardar ele no closet. Mesmo que a gente ache que está limpo, a gente sempre carrega uma sujeirinha ou outra na rua. Então a gente sempre deixa o sapato que não está limpo aqui. Dica número 5. Tenha um cesto de roupa suja. Se você tem, aqui a gente tem dois, tem esse daqui e um que fica no closet. Esse fica mais com as coisas da cozinha, do lavabo, que a gente vai guardando para o dia certo a gente lavar a roupa. Se você tem um cesto para colocar suas roupas sujas, elas não vão ficar espalhadas nem no banheiro, nem na casa. Usou, tirou, colocou ali e ali ela fica até o dia da lavagem. A sexta dica é deixar um local próprio para você colocar o lixo até o dia de colocar na rua para o lixeiro passar e retirar. Aqui nós temos um balde onde ele tem o saquinho de lixo e um balde específico ali para reciclados. Assim fica tudo organizado e você não vai ter nenhum problema e nem cheiro ruim na sua casa. Dica número 7. Se você não tem muito espaço, faça das caixas organizadoras suas aliadas. Na nossa antiga casa a gente não tinha espaço. A gente usava muito essas caixas aqui para guardar os objetos de forma setorizada. Principalmente as coisas do escritório a gente usava bastante, porque a gente não tinha. Então essa é uma dica. Eu uso também algumas caixinhas, se vocês verem lá no vídeo do closet, para guardar os produtos de higiene pessoal. E as maquiagens, cremes. Essas são as caixinhas. Dá uma olhadinha lá que vocês vão ver certinho como que eu organizo o closet e como são as caixinhas. A dica número 8 é sempre verificar a data de validade de alimentos, medicamentos e produtos em geral. Quando nós fazemos compra, chegamos em casa e colocamos os produtos mais antigos na frente e os mais recentes no fundo. Assim a gente consome primeiro os produtos com a data de fabricação que são mais antigas. Isso vai evitar de você ter produtos vencidos em casa e eventualmente algum desperdício. Dica número 9. Use seus produtos até o fim antes de abrir outro. Assim você vai evitar de ter um monte de produto aberto fazendo aquela bagunça. Principalmente creme dental, sabonete, produtos de higiene. No geral, usa até o final, joga a embalagem fora e depois você abre outro. Isso ajuda muito. Dica número 10. Mantenha sua geladeira, armários, gavetas organizadas. Tira pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada três meses para dar aquela faxina geral interna das coisas. Assim você vai manter tudo limpo, passa um pano com álcool, deixa tudo arrumadinho. Que assim é mais fácil manter nos outros dias. E a dica bônus para a gente encerrar o vídeo é tenha o essencial para viver. Quanto menos coisas você tem, menos trabalho e menos bagunça você vai ter também. É o que a gente tenta aplicar ao máximo aqui em casa. É o princípio do minimalismo. Isso, a gente já está há um tempo aplicando em várias coisas. Pretendemos aplicar em mais ainda e vamos mostrando aqui para vocês. Se ficaram com alguma dúvida ou querem saber alguma coisa, deixe o seu comentário. E também se inscreve aqui no canal. Assinale ali para receber as notificações. Para quem gosta de ler, a gente vai começar a publicar bastante no nosso blog. As dicas vão estar lá também. Então a gente vai deixar, olha aí na descrição que vai ter bastante link legal para vocês. E não esqueça de seguir a gente no Instagram, está tudo aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.